Ameaças envolvendo alunos na escola, em escolas aqui da região metropolitana, estão acontecendo com muita frequência. Quem acompanha o Cidade Alerta sabe. Só nessa semana você viu aqui na tela do Cidade, dois casos. Teve adolescente apreendido porque criou perfil falso nas redes sociais, prometendo ataque, moleque à toa, e teve até arma falsa dentro do colégio. Eu fiz o giro, reportagem especial na tela do Cidade. Põe na tela. Nos últimos dias, muitos casos de ameaças em escolas foram registrados na região metropolitana. Em dois deles, estudantes levaram simulacros de armas de fogo para o colégio. No Parque das Nações, em Aparecida, o estudante de 12 anos foi encaminhado para a DEPAI, a delegacia que apura atos infracionais na cidade. Uma semana antes, outro adolescente fez a mesma coisa, só que numa escola em Goiânia. A polícia também recolheu o aluno. No início desta semana, uma situação de ameaça séria. Na última segunda-feira, um fato começou a assustar parte da comunidade, principalmente pais de alunos, aqui na região do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Na rede social, um perfil criado começou a fazer ameaças, ameaças veladas, ameaças de que um massacre poderia acontecer numa escola estadual aqui da região, inclusive esta escola, a Escola Estadual Jardim Tiradentes. O perfil começou a adicionar alguns alunos da instituição, mostrando que quem fez aquilo ou era aluno ou teria sido aluno aqui da escola. As mensagens eram bem claras, ameaçadas. Nisso, pais, a comunidade escolar, funcionários, alunos, começaram a ficar com medo. Daí, a escola decidiu entrar em contato com a polícia, claro. Até porque existem casos mais antigos, emblemáticos, como o caso da Escola Goiáses, onde realmente um massacre aconteceu, só que era uma escola particular aqui de Goiânia. Por isso, e pelo que acontece no país, isso sempre gera medo. Antigamente, isso não acontecia. Isso era coisa que a gente ouvia falar fora, de gente maluca, de gente má, lá nos Estados Unidos, afora. Mas, de uns anos pra cá, isso acontece aqui no Brasil. No estado de São Paulo, o caso de Realengo, no Rio de Janeiro, é muito emblemático. Por isso, isso sempre gera um medo, uma ansiedade. Por isso, a polícia foi acionada. E aí, o caso chegou à polícia no outro dia, na terça-feira. Eu, então, entrei em contato com a regional, que nos representa, a Secretaria de Educação. Já passei o caso. No outro dia seguinte, por volta de 8 da manhã, já procurei o CESDP e registrei a ocorrência. Essa é obrigação nossa, né? Registrar, né? Os atos. Então, assim, a gente agiu rápido, a polícia agiu rápido também. O trabalho foi imediato. A polícia militar iniciou um trabalho com a inteligência, a polícia civil iniciou uma investigação. E na quarta-feira, o menor, suspeito de fazer isso, já estava apreendido. Ele vai responder, não pelo crime, porque é menor, pelo ato análogo ao crime de ameaça, incitação à violência. O menor já não estudava mais aqui. Inclusive, ele foi aluno, mas no mês de fevereiro, no mês passado, ele deixou a instituição porque teria arrumado confusão com vários alunos. E aí, segundo este menor em depoimento à polícia, essa seria a motivação para fazer essa verdadeira palhaçada. Essa falta do que fazer, literalmente. E agora, ele vai responder na justiça. Algo assim nunca havia acontecido. Sempre há boatos, corriqueiros, que acontecem, mas nada de fato. Então, assim, é uma comunidade que abraça a escola, que gosta da unidade escolar, que respeita a unidade escolar. Ainda em Aparecida, outra ameaça nas redes sociais assustou pais e alunos. A postagem indicava possível ataque na escola municipal José dos Santos Borges Ferreira, conhecida como Amarelinho, no Jardim Alto Paraíso. A gente ficou, assim, com medo, né? Porque a gente não sabia se mandava os filhos para a escola, se não mandava. A gente ficou sem saber, até porque a escola veio comunicar na saída dos alunos para a gente. A gente fica com medo, né? Sou pai de uma aluna que estuda na escola municipal José dos Santos Borges Ferreira. Recebi uma notícia que haveria um massacre nessa escola. Fiquei desesperado, inclusive não deixei minha filha ir à escola. Neste caso, a Guarda Civil de Aparecida conseguiu identificar o aluno infrator, um adolescente de 12 anos. Ele confessou o trote e também vai responder pela ameaça. O mesmo perfil divulgou postagens, se desculpando depois que tudo foi descoberto. O Batalhão Escolar da Polícia Militar apoia as escolas para combater esse tipo de conduta na região metropolitana de Goiânia. Nada é descartado. A gente nunca descarta totalmente essas situações porque a gente nunca tem ideia certa do que realmente pode ser. Então a gente trabalha sempre com mais informações e com a gestão em conjunto para que a gente iniba essas situações. A maioria das vezes é estudante querendo fugir de alguma atividade, prova ou aula. Toda vez que a gente parou e foi aprofundar mais essas informações, nós conseguimos identificar que teria algum evento importante na unidade escolar, na rotina da escola.